Uma batulha da cidade Cutuca, cutuca Meu carimbom, epa, muito boa tarde Atenção que a gente vai contar primeiro aqui Olha aqui, poliçada Bota crente, hein? Impa da vagabundagem no carvão em Itaguaí Ei, Garcia Conta tudo, fala tudo Garcia Fala, Lucinha, amigão, belizaria, a chapa ficou quente, ela tranquila E aprazível Pacata, Itaguaí, precisamente Na comunidade do carvão A área do 24º Batalhão Batalhão de Queimados Que realizava uma operação para reprimir roubos De carros e tráfico de drogas Na região Uma mulher desesperada pedia ajuda Se a polícia, se a polícia me ajuda Itaguaí está um inferno Verdade, senhor, está muito quente, muito calor mesmo Não, seu burro O que é isso, senhor? Que sacato é esse, senhor? Semana passada roubaram o meu carro E agora esses bandidos vendem drogas na cara de pau Eu não aguento mais Vem esses moleques cheirando maconha Ah, senhor, eles deveriam estar fumando No caso, né? Também Eles cheiram essa maconha direto Ai, meu Deus E fumam essa maldita cocaína E é tudo bandido lá do carvão Senhor, deixa eu explicar Eles cheiram Deixa parar Eu explico ou não explico? Eu vou chamar a reforço Explica Não, senhor, tá bom Eu vou explicar O senhor, eles fumam maconha e cheiram cocaína positivo Mas eu vou chamar a reforço Vamos resolver essa zona, então E os papamaios que foram pra riba da vagabundagem No carvão E a chapa esquentou Eles foram recebidos ativos Soé, vagabundo Baboia Lagoaço Senta o dedo nesses azulão otário Essa parada, meu cumpade Aqui no carvão Polícia, amor Polícia, amor É isso aí, mano Ó, você é um pedido O fim do mundo é a boca lixo Ele é a boca, véia Ela é a boca Isso aqui Isso aqui é Itaguaí Mesmo é isso aí Isso aqui é uma merda Isso que fica aqui Atenção, atenção, polissada Atividades, hein Deus que acabar com essa palhaçada aqui, hein Positivo, comandante Vamos mandar esse vagabundo pro passarinho E a na coelha é vagabundo Aê, vagabundo A vagabudaste é ruim Vão parar a trocação, compadre Aê, vou sair do lado, maluco Sustenta aí, me proteja Que eu sou o frente, porra Aê, que é o maior cara isso que tu é, rapa Que isso, rapa Aê, pode até ser o Papa, rapa Aqui no carvão Cada cachorro que lava a sua patinha Eu vou é primeiro, rapa Rapaz, tu tem que me proteger Eu sou o frente, porra Ué, então fica aí Já que tu é o frente Fica de frente aí, ó Seu otário Eu fui Rapaz, numa jogadinha marota Os patamaikers do 24º batalhão Dominaram a situação E enquadraram o posto Não adianta, polícia Perdeu, deita no chão Deita, deita, deita no chão Deita, deita no chão, porra Na moral, perdi, suado Ô, soldado Corneio, comunais Cerra comigo aqui Contivo Dá uma geral aí na área E recolha esse vagabundo Eu já vou pra delegacia Contivo, comunais Bora, seu Zé Royal Bora, vai Bora, Zé Royal Nessa operação Aí tá complicada Não tá mole não, hein Olha, na política lá ainda Será que deu sorte? Não, não deu, não deu, né Na política o povo reclama lá do prefeito Não é de hoje Que a vagabundagem, né Tá tocando terror na região Mesmo assim Parabéns da poliçada lá de Queimados É isso aí, poliçada Vambora, vambora, vambora Pra cima dele! Vambora